A CIDADE NO BRASIL Pelo mel da sua boca Não quero esse amor, viagem louca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado Dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse nó que não desata Toma do meu coração Você é uma paixão que em tua porta Um gostar fora de moda Minha busca é solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que vir tomar conta de mim Tem que vir tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Amém 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 Legenda Adriana Zanotto